Prontinho, a nossa live está sendo gravada. Boa noite a todos, muito prazer tê-los, vocês aqui comigo. Meu nome é Davi Lucena, faço parte aqui do time de gestão de tráfego e suporte afiliado do Matheus Lopes. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Cal. Para participar da Cal é muito simples, tá? Para quem não sabe, basta levantar a mãozinha na parte inferior do Zoom aqui, que assim vai sinalizar para mim que você tem uma dúvida, que você está tendo alguma dificuldade, que você quer compartilhar a sua tela. Assim, eu vou saber se de fato você está apto ali para subir suas campanhas, como que estão suas campanhas, como que está se saindo as suas campanhas, tá bom? Davi, não tenho microfone e não tenho como abrir meu microfone, não tem problema nenhum. Basta você mandar também uma mensagem aqui no nosso chat. Aqui no Zoom tem uma parte de mensagem que dá para vocês conseguir compartilhar o que vocês estão tendo, como que estão sendo as suas campanhas, qual que está sendo a sua dificuldade, tá, pessoal? Pessoal, essa é uma Cal de 0800, é uma Cal gratuita para todos os nossos afiliados. Boa parte deles participa, alguns começaram a participar aqui com a gente, hoje em dia já é top afiliados, não participam mais dessa Cal. assim como vocês também, eu tenho fé em Deus que logo, logo vocês vão estar deslanchando aí nas vendas de vocês também e logo, logo vocês até aqui nessas Cal, vocês não vão estar entrando, porque vocês vão estar tão atarefados, correndo atrás de fazer venda, conversar com o cliente, comprar mais contas de anúncios, subir mais campanhas, que até essas Cal aqui vai acabar que vocês não vão estar participando também. Então, essa é uma Cal onde tem meses que entram bastante afiliados, tem meses que entram poucos afiliados, tá bom? Mas é assim mesmo, sempre tem o seu giro, tá? Isso que é bom, sempre tem pessoas novas, sempre tem pessoas experientes, tem duas pessoas aqui que eu sei que já conseguem vender, já estão vendendo no mercado. Então, vale muito a pena, pessoal, vocês compartilharem, estar participando, ainda mais se você for iniciante, vale muito a pena você estar participando dessas Cal e assistir as Cal que foram passadas, já que estão disponíveis lá dentro do nosso YouTube, tá bom? Vou liberar o compartilhamento, para quem quiser compartilhar, pessoal, conseguir compartilhar. Gilson, liberei seu microfone, pode estar fazendo sua pergunta aí, meu irmão, e me fala aí qual que está sendo a sua dúvida, qual que está sendo o seu problema. Boa noite a todos, né? É, boa. Bom, aí são seis horas, não sei se ainda já é noite aí. Sim, sim, sim. Mas aqui já são nove e treze, então já está bem escuro. Então, Davi, eu queria tirar uma dúvida aqui, porque eu estou fazendo aquele treinamento lá, gratuito, né? Sim. E lá eles ensinam que deve-se fazer de dois a quatro páginas por perfil. A minha dúvida é, essas páginas devem ser criadas no perfil pessoal ou na BM? Ó, as páginas você pode criar diretamente no perfil, tá, Gilson? Não precisa você criar lá por dentro da BM, tá? Tem como criar por dentro da BM, sim, mas o bom seria, e mais fácil de você criar, é criar diretamente pelo perfil. Você vai lá, clica no lado esquerdo, lá em Páginas, vai dar a opção para você criar a página, você dá o nome, coloca e-mail, tudo bonitinho, convida alguns amigos para participar dela, faz duas, três publicações ali no primeiro dia, e já cria outra página. Tem perfil pessoal que não está criando três, quatro páginas por dia. No máximo você consegue criar uma, duas, aí no outro dia você já não consegue criar, você tem que esperar uma semana para criar mais duas páginas. Então, por isso que toda vez que você estiver em um perfil, criem novas páginas. Ah, mas eu não estou tendo criatividade. Crie a mesma página, o mesmo nome, só troca a imagem, vai alterando ali o nome. Ah, eu quero criar de médico, eu quero criar de jornal, quero criar de notícias, sempre vai criando página. Por quê? Quanto mais a gente chega a página, mais credibilidade tem no Facebook. Ainda mais, se você já tem uma página aí, que você programa ali as publicações, tá, Gilson? Dá para programar a publicação lá, tudo bonitinho, deixa uma semana de publicação agendada ali, tá linda. Essas publicações têm que ser pagas, né? Não, as publicações é gratuitas, é como se você estivesse no seu perfil do Facebook normal. Tudo você não pode compartilhar lá, ou qualquer coisa. Dentro da página, a mesma coisa. Dentro da página, você consegue agendar as publicações. Vamos supor que eu quero publicar amanhã uma publicação no Feed e uma no Stories. Dá para você agendar essa publicação para amanhã. Então, normalmente, ah, mas eu não tenho criatividade para criar várias publicações, Davi. Eu publico a mesma coisa. Eu pego a imagem de bom dia ali, que você tem um ótimo dia com a palavra ali da Bíblia, uma parte da Bíblia. Aquela mesma imagem, eu publico ela durante 30 dias em várias páginas. Então, é meio que simples. Eu já deixo ela em uma pasta, entro naquela pasta, programo, vou para outro dia e vou fazendo assim. Então, para mim, programar 7 dias, 15 dias, é coisa rápida. 10 minutinhos eu consigo programar isso aí, tudo certinho, tá bom? Aí ela já vai estar pronta? Então, essa página vai estar pronta para mim fazer anúncio com ela? Sim, a partir do momento que você aqueceu ali, um, dois dias ali, já vai estar de boa aí para você estar subindo anúncio com ela. Ah, sim. Entendo. Eu estou para subir essa primeira campanha aí, mas está uma luta, rapaz, porque é um processo meio confuso ali para a gente no começo, né? Aquilo de BM, aí tem outra coisa que você tem que fazer, conta de anúncio, aí tem gerenciador, configuração de negócio, é meio confuso aquilo ali. Ó, eu costumo dizer que é igual um jornal. O jornal, pouca gente sabe ler. Você, eu creio que já tem aí acima dos seus 39 anos, 40, né? Bom, quem me der, se eu estivesse nos 39. Chutei, é bom sempre chutar para baixo, né, gente? É, obrigado pelos 39, mas já estou com 55 já. Então, você sabe ler muito bem o jornal, você sabe manusear muito bem o jornal, tem uma facilidade. Hoje em dia, você entrega um jornal na mão de um jovem, ele não sabe nem, ele só sabe qual que é a capa, mas ele não sabe manusear o jornal. Então, o Facebook é praticamente como se fosse um jornal, porém, você tem que saber manusear. E para você manusear ele, Gilson, é tempo. Não adianta. Eu falei isso até para uma afiliada nossa, ela estava muito afobada, ela queria aprender tudo de uma hora para outra. Então, eu falei, olha, não adianta a gente ter vontade, ela nos ajuda. A gente ter ali uma força, uma garra para aprender, isso ajuda bastante. Porém, a gente precisa de tempo. O nosso cérebro, ele leva um tempo para aprender todas as coisas, para decorar, igual um carro. Poucos entram dentro de um carro, ó, você precisa fazer isso, 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 a pessoa faz e já sai dirigindo. É para poucos. 80% vai olhar e vai travar, não vai conseguir nem tirar o carro do lugar. Agora, os outros 20% conseguem tirar, vai aprendendo. Então, é a mesma coisa com o carro. Para você aprender a dirigir, para você aprender a manusear um carro, você tem que pegar os jeitos. Você tem que, todo dia, dar uma voltinha no quarteirão, todo dia tentar estacionar. E o Facebook é a mesma coisa. Todo dia você tem que entrar no gerenciador, tentar criar uma conta de anúncio, mexer ali na configuração de negócio, que nem você falou, criar um pixel, entendeu? E futricando ali, mexendo, assiste a aula e aplica. Assiste a aula. Ah, ele clicou em tal lugar. Deixa eu procurar esse lugar aqui no meu para ver se está igual. Faz a mesma coisa e com calma. Por quê? O Facebook, ele se divide em três partes. É o perfil pessoal do Facebook, que é a conta onde a gente vai criar o Facebook ali, as páginas. Aí vem a BM, que a gente consegue criar juntando uma página. A página, eu consigo criar a BM ali, vincular a página dentro dessa BM. E dentro dessa BM, que é o meu gerenciador de negócio, eu consigo criar a minha conta de anúncio. E é por essa conta de anúncio que eu vou anunciar. E para, dependendo do que você for anunciar, ah, eu quero mandar para a página de vendas. É obrigado eu ter um pixel. Aí eu tenho que ir lá na configuração da BM, ir lá em fonte de dados para me criar o meu pixel conforme está na aula, né? Então, tem todo um processo. Ah, Davi, eu vou rodar para o WhatsApp. Então, você tem que ir lá na página, vincular seu WhatsApp Business na página. Feito isso, você não precisa criar o pixel. Basta você ir dentro do seu gerenciador de anúncio, na sua conta de anúncio, criar suas primeiras campanhas. Então, por isso, Gilson, eu recomendo que você assista essas aulas que fazem esse passo a passo, devagar, lentamente, repete. Ah, eu aprendi a criar uma campanha. Aqui, eu vi, eu consegui criar uma primeira campanha. Aí você sozinho, sem assistir a aula, você fecha o Facebook, abre tudo do zero. Agora, eu vou criar, vou ir até lá onde que eu criei aquela campanha, eu vou fazer igual. Você faz todo o passo a passo sozinho. Por quê? É sozinho que você aprende. E ir assistindo, ir aplicando, é fácil. Porém, é a mesma coisa, pessoal. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas eu vou dar um raciocínio bem lógico. Quando você está comendo alguma coisa, você está assistindo algo, que é mais interessante que a sua comida, você acaba a comida e praticamente você não saboreou ela. Você não conseguiu aproveitar todos os sabores daquela comida. Por quê? Você estava mais prestando atenção na novela, no filme que você estava assistindo, do que prestando atenção no paladar, no sabor da sua comida. Então, quando a gente faz algo assistindo e aplicando, assim que a gente fecha o vídeo, 80% daquilo que a gente pegou, que a gente fez, a gente já esqueceu. O que a gente tem que fazer? Assimilar. Muitas das vezes, na faculdade, a gente ou anota num caderno, num papel, para a gente gravar aquilo num papel e a gente aprender futuramente e ler, automaticamente volta no nosso subconsciente aquilo que a gente aprendeu. E já no marketing digital é aplicar. A gente tem que pegar isso aí e aplicar cada vez mais dentro do Facebook para a gente conseguir acessar. Está bom, Gilson? Ok. Ok. E isso você pode ter certeza, Gilson. Você pode ter certeza. Sem pressa. Mas se você fizer com constância, todo dia você entrar no Facebook, criar uma página, todo dia você criar um perfil novo do Facebook, criar uma página, aquecer, criar um gerenciador de negócio lá, uma sua BM, né? Criar sua conta de anúncio, você vai ver que daqui a pouco você está bom. Eu, antigamente, pessoal, eu tinha muita dificuldade para criar perfil. Acabou que eu vou ter uma meta. Vou criar, em vez de eu criar 10, eu não estou conseguindo criar 10, eu vou criar pelo menos um a dois perfil por dia. Quando eu dei perfil, eu já estava com mais de 200 perfil parado. Parado mesmo, pessoal. 200 perfil. Por quê? Era dois por dia. Se eu tivesse feito 10 por dia, nossa, menos de um mês eu ia estar com 200 fácil, mas só que eu estava tomando muito bloqueio. O Facebook estava me bloqueando muito se eu criava acima de 5, 6. Aí eu perdi. Imagina você ficar 3 horas sentado na cadeira criando perfil e no outro dia você entrar, todos os perfis bloqueados. Você não consegue recuperar. Aí você tem aquela frustração. Agora, quando você cria dois por dia, um por dia, em 30 dias, se você criar dois, você tem que ser 100. Se você criar um por dia, 10 minutos, 20 minutos, que você criou um ali, no final do mês, você tem 30 perfil. Imagine em seis meses aí. Quantos perfis você não vai ter parado? Hoje em dia, eu devo ter na base de uns 400 perfis parados, pessoal, guardados. Eu não vendo, não dou. Ficam simplesmente parados. Quando eu preciso... O Facebook não bloqueia? Não bloqueia. Por quê? Não está sendo usado. Ele simplesmente está paradinho. Ele está lá sendo guardado, entendeu? Quando eu preciso dele, pelo fato dele ter ficado ali, tipo, vamos colocar aí uns 4, 5 meses parado, eu preciso ir ali e fazer um aquecimento básico. Eu logo nele. Eu vou ali, eu só vejo os stories no primeiro dia, eu não curto nada, eu não mexo em nada, só vejo os stories, passo o feed. No segundo dia, eu já curto alguma coisa, compartilho. vou mexendo gradativamente. Aí, se no primeiro dia, vamos supor, eu entro ali, já quero adicionar 50 pessoas, compartilho 30 coisas, crio duas páginas, e o Facebook vai dar bloqueio, certeza. Entendeu? Então, por isso, e já fica de dica para todos também, qualquer perfil que vocês criarem, qualquer coisa que vocês for fazer, façam tudo devagar. Não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição, não é assim o ditado? Se você já sair adicionando 50 pessoas no primeiro dia, postando 60 fotos, duplicando não sei o que lá, e a certeza que em menos de três dias você já vai ficar sinalizado no Facebook e vai tomar um bloqueio. Tá bom? Ok. Ok. Fechou, meu querido? Eu consigo te ajudar em algo mais, Júlio? Não, deixa o pessoal aí esclarecer as dúvidas também, e eu vou tirando devagarinho nas outras oportunidades. Tá ótimo, meu irmão. Fica com Deus aí, bom descanso para você, uma ótima noite. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, abraço. Abraço. Pessoal, lembrei aqui também de falar, a gente está na semana de pagamento, né? Creio que muitos de vocês aí já receberam, muitos de vocês talvez já não tenham nem dinheiro mais, né? O dinheiro é assim, o brasileiro ele recebe, paga, gasta, chega dia 15, muitas das vezes já não tem nem dinheiro na conta, mas já está devendo para o próximo mês já, já está gastando o limite do cartão para o próximo mês. Então, sabendo disso, pessoal, vamos focar em vender, vamos subir nossas campanhas, vamos fazer o nosso melhor para que a gente possa cada vez mais vender dia após dia, tá bom? Dia após dia aí, para a gente cada vez mais ir crescendo, crescendo cada vez mais. Olha só, fizeram uma pergunta aqui, qual que é o prazo de entrega? Ó, o prazo de entrega, ainda mais esse final de ano por conta da Black, subiu um pouquinho, tá, pessoal? O padrão é 10 dias, segue os 10 dias, porém, a gente sabe que os correios aí estão tendo dificuldade para entregar para algumas localidades e está tendo dificuldade até mesmo para passar no sistema. É muita demanda, é muita demanda. Ainda mais ali o lado de Governador Valadares, que é muita empresa que vende encapsulado, fazendo envio para todo o Brasil. Imagina, essa promoção de Black mesmo, muitos, muitos, muitos afiliados do nosso venderam aí, foi mais de 5 mil potes só dessa promoção, pessoal, que a gente vendeu em apenas um dia. Um dia. Então, imagina, 5 mil potes naquele dia, aí sai no máximo 24 horas para entrega, olha o tanto de caixa. E imagina vocês, o tanto de caixa que vai para o correio. Isso só a nossa empresa. Agora, imagina 10, 15, 20 empresas que faz a mesma coisa. Então, os correios estão tendo dificuldade, estão passando por um processo, vamos dizer assim, um pouco mais lento. E não é só lá. É em todo o Brasil, todas as regiões estão tendo muita demanda, é muita venda, feita pela internet, né? Eu creio que muitos aí devem ter aproveitado a Black, devem ter comprado alguma coisinha na internet e, por certo, também está passando um pouco de dificuldade aí, porque não só a nossa empresa está tendo essa dificuldade, mas todas. Magazine Luiza, Casas Bahia, Cabum, Americanas, todas, todas, todas estão tendo dificuldade com o frete sendo enviado pelos correios. Os que não são via correio, os pessoal que são já transportadora, chegam muito mais rápido. É muito, é gritante, né? A diferença ali do prazo, do tempo. Mas, mesmo assim, leva ali os seus 4, 5 dias corridos, né? Porém, já dependendo dos correios, infelizmente, os correios, eles têm esse serviço um pouco lento. E ainda mais chega numa alta demanda como essa de final de ano, meu Deus do céu, o que era para durar 10 dias, vai chegar com 15, 14, 17, 20 dias, tá bom? Então, eu peço que vocês tentem, da melhor forma possível, acalmar o ânimo dos clientes, né? Porque a gente sabe que tem cliente que é acelerado, é ansioso, né? Então, tente, da melhor forma possível, acalmar os seus clientes para que vocês não venham deixar o cliente ali estressado ou até mesmo fazer com que o cliente, por tanta raiva, tem cliente que fica assim, ansioso com raiva, porque o afiliado não responde ou dá uma resposta que era a qual que ele não queria ouvir, né? O cliente acaba pedindo reembolso antes mesmo do produto chegar. E eu creio que vocês não querem perder as comissões, não querem perder aí a venda que vocês lutaram para fazer, tá bom, pessoal? Então, é muito bom ter paciência, ter ali um autocontrole ali para conseguir dar uma boa resposta aí para os seus clientes, tá bom? Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? quer levantar a mão? Porque se ninguém tiver dúvida, eu vou estar encerrando a nossa calma. Dá alguns minutinhos aí para ver se alguém tem dúvida. Temos aí o Max Lopes, o Wagner. Vocês têm alguma dúvida, queridos? Em final de ano, o pessoal já está viajando bastante, né? Tem bastante afiliado meu aí que falou, ó, da visão, só janeiro, só janeiro volta a participar das calmas. Tem gente aí viajando, curtindo. Está vendendo, mas está curtindo, né? Está vendendo aí no direto, aí no X1, mas já está saindo de viagem, indo para a casa de parentes, visitar parentes, né? A gente sabe que no final de ano é bem puxadinho, bastante gente gosta de viajar. Bom, pessoal, vi que vocês não estão com dúvida, então fico muito contente de ter ajudado vocês, fico muito contente de ter ajudado você, tá justo? qualquer coisa, só mandar mensagem para a gente no nosso post, que a gente vai ter o maior prazer para ajudar vocês, viu? Maior prazer mesmo. Então, espero que vocês consigam fazer as vendas de vocês cada vez mais rápido, tá bom? Pode falar, Gilson, eu estou esperando aí, só me diga... Ah, tá. Tanto o X1 quanto o Direto, Gilson, é muito bom, tá? Ainda mais se você tiver tempo, o X1 é melhor ainda, você consegue desenvolver ali com pouco orçamento, você consegue trazer bastante cliente para o seu WhatsApp e converter eles, tá? O Direto, ele você gasta um pouquinho mais, porém, você não tem acesso ao cliente nenhum, o cliente, muitas das vezes, ele não tem acesso a você, se ele quiser, vamos supor, ver o seu anúncio e quer fazer uma reclamação, quer tirar uma dúvida, pedir um código de rastreio, ele ir no tráfego direto, mandando para a página de vendas, eu, sinceramente, eu não coloco no WhatsApp lá, eu não gosto de atender cliente quando eu mando para o Direto, eu deixo o cliente ver somente a página de vendas e comprar, no Direto, o cliente, ele não consegue ter o seu acesso, agora, no X1, qualquer cliente que tem dúvida ou quer fazer uma reclamação ou quer dar um feedback bom, ele entra no seu anúncio, então, é na hora que você gasta um pouquinho mais de tempo para responder, filtrar cada cliente, então, ambos dão muito resultado, só que o Direto, você gasta um pouquinho mais para fazer uma venda, tá? e no X1 você gasta bem menos para também conseguir fazer essa venda, porém, esse valor em questão de dinheiro, você tem que ser bom em questão de tato com o cliente, você tem que saber qual que é o feeling do cliente, se de fato ele só está ali procurando informação, se de fato ele já está com dúvida, ele já sabia alguma coisa, mas ele está querendo um desconto, você tem que saber se de fato o cliente está querendo desconto, se ele está esperando chegar dia 5, dia 10 para ele receber e comprar, entendeu? Você tem que ter esse feeling, por isso que a gente pede sempre para que vocês façam o treinamento completo, até mesmo de ligação de WhatsApp, porque você vai ter na palma da mão qualquer quebra de objeção que esse cliente venha a ter, você vai conseguir persuadir ele ali, passar bastante credibilidade para fazer com que esse cliente compre, tá bom? Então, por isso que vale a pena sim, ambos, porém, se você tem tempo, se você está tranquilo dentro de casa, o X1 é um bom negócio, dá para dobrar o orçamento, dá para fazer bastante grana com o X1 e assim que você tiver bastante caixa, você começa a variar, gasta um pouco no X1 e gasta um pouco no Direto também, tá bom? A maioria do pessoal, tá gente? A maioria do pessoal que eu vejo que gosta de X1, ama X1, mas quando eles começam a fazer venda no Direto, eles falam, meu Deus, eu conversava com 100, 150 clientes, 200 clientes num dia, aquilo é levar o dia inteiro, hoje em dia eu mando mil pessoas para a minha página de vendas, não converso com nenhum e faço 4, 5, 6 vezes mais a quantidade de vendas que eu fazia na semana, sem ter muita dor de cabeça, porque de fato, você lidar com o cliente no X1 é trabalhoso, agora se você não tem contato nenhum, se você só está colocando dinheiro e está vendo o dinheiro tendo retorno, você fica muito mais tranquilo, você consegue, vamos dizer assim, aproveitar muito mais o seu dia, aproveitar muito mais o seu tempo, tá bom? Mas o X1 continua sendo uma ótima oportunidade para qualquer pessoa que queira dobrar o seu orçamento, tá bom? O valor mínimo para a venda direta, Gilson, é de no mínimo 25 reais por conjunto, tá? 25 reais por conjunto, se você for fazer um teste de criativo com 3 criativos, você vai gastar 25 reais em cada criativo, então você vai gastar por dia 75 reais, né? É de 25 a 35 reais por dia, então você deixa rodado pelo menos 2 dias para você validar um, tem chance de sair venda? Tem chance de sair venda, mas normalmente eu gosto sempre de deixar claro, teste de criativo ainda mais para o direto, a chance é de você ficar pelo menos no empate ali quando você começar a fazer as suas vendas, começar a fazer suas escalas, no teste de criativo normalmente a gente tende ali ter só finalização, ter ali duas finalizações e não sair venda, agora quando a gente começa a escalar, que a gente acha um criativo bom, que a gente começa a escalar e sim sair venda, a gente começa a ficar positivamente no nosso investimento ali, tá bom? No X1 não, no X1 o valor de teste aí de criativo é de 6 a 12 reais, então você já vê que já é metade do valor, a gente deixa rodar dois dias e nesses dois dias tem sim chance de você já conseguir fazer venda, por quê? Pode ser cliente que já passou pela página de vendas, pode ser cliente que já passou por 2, 3 funil de outros afiliados, quando ele vem falar com você ele já vem muitas das vezes já aquecido, então se você for bom de lá e conseguir interpretar bem como que tá aquele cliente, você já consegue encaixar uma venda ali pra ele, tá bom? Você já consegue encaixar uma venda ali em cima desse cliente e com 6, 7 conversas você já fez uma venda, tá bom? Cláudio, eu liberei seu microfone aí, pode fazer sua pergunta. Cláudio, tá por aí? Beleza? Beleza, irmão, e você? Beleza. Ô, Davi, deixa eu te falar, a gente tava fazendo uns testes esses tempos atrás e aí eu tinha cancelado que não tinha dado venda, né? Você falou, não, faz o criativo novo e sobe. Aí eu subi, aí o Ailton me ajudou ontem, tava rodando desde sábado, aí a gente pausou um, deixou um que tinha dado o IC do dia 9 até meia-noite pra ver o que esperava no verão mais nada e aí ele falou, ó, duplica esse, o último, o terceiro, tinha dado 3 e C. Ele falou, duplica esse pra amanhã e vê o que que vai virar, vê o que que vai virar. Eu falei, eu vou entrar na Cal, vou ver o que tá vir. Aí virou que esse último criativo do teste, ele deu um IC hoje, tá com um clique no link de 80, 88 centavos, um CPM de 15 a 19, tipo assim, entre os dois, entendeu? E deu um IC só. O que que você acha? Que eu pause e subo um teste novo ou eu tento um CBO nele? Mano, se eu fosse você, eu tentava um CBO nele, porque IC já é sinal que você acertou o criativo, você tá acertando o público, você tá conseguindo acertar, entendeu? Então, se você já tá conseguindo jogar clientes pra finalizar a compra, é questão de tempo de você acertar um público. Isso aí é público, tá? Isso aí você não tá com um público bom ali que pode comprar. Ele deu até uma venda que foi lá pelo Pix lá, só que aí ficou em análise, em análise, não sei se a moça não conseguiu realizar, se ela não tinha saldo, o que que gerou. E a comissão, resumindo, a comissão não vai cair, porque o pagamento foi feito, até o dado do cliente, mas não vai dar certo, entendeu? aí o que que você pode fazer com esse cliente que gerou o Pix, não conseguiu pagar, você acertou com ela, liga pra ela, fala, ó, vi aqui que você não conseguiu comprar, o que que houve, teve algum problema, teve alguma dificuldade, dependendo do que ela te responder, e se ela te responder na ligação, você oferta ali 10% de desconto pra ela, oferta ali um pote extra pra ela, pra você não perder esse cliente, porque ele já comprou, mas se for por conta de dinheiro, você entra em contato com ela e oferta 10% a mais pra ela fechar, aí ela vai falar, ah, fulano, eu só recebo de alívio. Pode falar. Não, não, exatamente, é que ela só deixou e-mail, mas tu não responde, entendeu? O número do celular não deixou. Entendi. É, aí, aí, infelizmente, não tem como fazer mesmo. Já que você mandou. Eu subo um CBO pra testar? Sobe CBO, sobe uns dois CBO aí, cada um, três conjuntos, quatro conjuntos, no máximo, com o mesmo criativo. Entendi. Um CBO, um CBO com três conjuntos, ou quatro conjuntos, beleza? O mesmo criativo dentro deles. Você vai pegar esse... Orçamento em campanha? É, CBO em orçamento e campanha. É, não, é, só confirmando. Os quatro conjuntos, né? Sim. Beleza, beleza, vou fazer isso, vou subir um CBO dele. Beleza? Aí eu faço um dark post, né? Eu faço dois CBO pra testar dois dias, porque o CBO, ele precisa de tempo pra vender, entendeu? Ele não vende, ele pode vender no primeiro dia, ou pode começar a vender a partir do segundo dia. Então, você tem que deixar ele pelo menos rodar dois dias aí. Fechou? Pelo menos dois dias? Sim. E o orçamento de quanto que eu coloco, Davi? Irmão, eu recomendo acima de 100 reais, porque você tá colocando quatro conjuntos. Se você colocar, vamos colocar aí, 25 em cada, vai dar 100 reais, entendeu? Entendi. Você acha que com uns 25, 30 dá pra rodar, tranquilo? Na campanha geral? É, no CBO. Não. Tipo, quatro conjuntos. 100 reais na campanha. Esses 100 reais na campanha vai ser dividido nesses quatro conjuntos, entendeu? 30 reais, você não faz nem cóssega, por quê? Você tá com quatro conjuntos ali, se você dividir 30 reais pra quatro, você vai estar colocando menos de 10 reais em cada conjunto aí, entendeu? Não, eu falo assim, uns 30 reais por conjunto. Sim, também, seria legal, mas só como que é CBO, você vai colocar aí, se for 30 reais por conjunto, você vai colocar ali 150, 160 reais, entendeu? Aí, como vai... É, dá ali, tipo, 120 na campanha, né? Sim, aí, como você vai ser dois CBO aí, por dia, aí você já vai gastar 240, entendeu? A chance de você fazer uma venda aí é muito alta. Tá, eu vou... Aí eu faço um dark post, né, pra não perder o engajamento. Sim, isso mesmo. Tá, beleza, eu vou fazer isso aí, Davi. Fechou? Fechou, fechou, valeu. Tamo junto, Claudio, fica com Deus aí. Tá bem. Pessoal, é isso aí, então, muito obrigado a todos que participaram, tô vendo que ninguém mandou mensagem aqui no chat, como eu tinha perguntado, então, foi um prazer muito grande ter vocês comigo aqui na nossa Cal. Eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Tchau, tchau, gente. Tchau,